E aí, tudo bem com você? Meu nome é Julio César Daldoro, sou farmacêutico e coach de emagrecimento. Eu tava fazendo a leitura de um livro e me despertou um... Tendo um peixe que me despertou o interesse, eu resolvi trazer essa informação que eu acho que é relevante pra você que tá buscando o seu emagrecimento ou está engordando e quer manter o seu peso. Bom, eu tava lendo Eu Não Consigo Emagrecer, doutor Dukan, excelente livro, aconselho a leitura. E tem uma passagem no livro que diz que você nunca deve deixar o seu IMC passar de 29. E me despertou, né? Por que seu IMC nunca passar de 29? Vejo, hoje, 50, 60% da população é obesa, IMC bem mais que isso. Por que isso? Fui estudar e passar a saber por que seu IMC nunca deve passar de 29. Pra quem não sabe, o que é IMC é índice de massa corpórea, que é a relação do seu peso com a sua altura. Seria o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, o meu tá em torno de 25, 25,4, que é o normal. Seu corpo, quando você nasce, você nasce com uma quantidade, uma carga de células adipócitas. Células adipócitas são a que armazena gordura. No decorrer da vida, você vai se alimentando, ingerindo bastante comida e estocando essa energia em forma de gordura. A partir do momento que você passa a armazenar essa gordura de uma forma não fisiológica, que é o processo de obesidade, seu corpo já passa por transformação. Essas células adipócitas que você nasceu, elas começam a se multiplicar. Você tem uma célula, ela enche, enche, enche de gordura. O que ela faz? Ela não estoura. Ela passa, ela divide e vira duas. E assim, sucessivamente, o seu corpo todo. E, à medida que você vai comendo, 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 o seu corpo vai só se adaptando, adaptando, adaptando e sempre armazenando mais gordura. Então, tá aí, se você tá com o IMC passando pra 28, 29, tá na hora de pisar no freio, rever seus conceitos e começar a buscar o emagrecimento. E quem tá acima, tá na hora de despertar e correr atrás do prejuízo. Porque quem ainda não passou de 29 ainda tá com o metabolismo, com o corpo, fisiologicamente, bem. E emagreceu, o corpo volta ao normal que era. Se você tiver acima, seu corpo nunca mais vai voltar a ser normal com uma célula só. Ele... Uma célula que se dividiu em duas, ela não volta a ser uma. Ela pode diminuir de tamanho, mas nunca voltar a ser uma só. Então, você sempre tá propenso a enguardar com mais facilidade. Tem sentido esse vídeo pra você? Clica aí em se inscrever no canal. Pra mim saber se esse conteúdo que eu tô trazendo faz sentido, alguma diferença na sua vida. Pra mim poder tá... Sabendo o que trazer. Eu sempre vou trazer, toda semana, um conteúdo relevante. Sobre emagrecimento, saúde, bem-estar. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou tá trazendo. E se você tiver com o IMC um pouquinho acima, tá na hora de você despertar. Abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.